A gente ouve bastante, né? Ela é esteticista, eu sou esteticista, mas será que é mesmo? Eu até entendo essa confusão que a gente tem, mas é importante a gente ir arrumando toda essa bagunça. Antigamente, quando a profissão esteticista não era regulamentada, qualquer pessoa podia usar o termo e profissionais sem formação acadêmica, com cursos livres, exerciam a profissão tranquilamente e eram chamadas de esteticista. Após a regulamentação da profissão, tudo mudou, ou melhor, deveria mudar, mas o consenso público ainda não fez essa alteração. Com a regulamentação, ficou determinado que para ser intitulado de esteticista, a profissional teria que passar por uma formação acadêmica na área. É importante dizer que não temos conselho de estética ainda, mas temos uma lei e a regulamentação da profissão. Não está migué como antigamente não, viu? A ordem está sendo instaurada. Na área da estética hoje em dia, nós temos a formação técnica em estética, graduação em estética e uma variedade de pós em estética. Mas cabe um parêntese aqui. Apesar da gente não ter um mestrado ou um doutorado específico para procedimentos estéticos, a profissional que ela é graduada em estética, ela pode fazer todas essas especializações. A pós-graduação, que a grande maioria sabe, mas pode fazer também mestrado, doutorado e até pós-doutorado. E eu sei que essa é uma dúvida recorrente, por isso que é importante ficar aqui esse parêntese e esse alerta. Mas voltando, infelizmente uma grande parte da população ainda não sabe que para ser esteticista precisa de uma formação acadêmica. E o consenso que eu falei, ele ainda está prevalecendo. Aí na prática a gente vê que tudo o que acontece na área da estética recai sobre a esteticista. Muitas vezes é uma profissional da beleza que é intitulado esteticista, um biomédico, um enfermeiro, todas essas categorias que atuam na área da estética, primeiramente eles são chamados de esteticista. E isso ocorre com frequência para coisas negativas. E aí a gente vê que o esteticista de verdade, a classe ali, acaba ficando mal vista. Então nós precisamos dizer que você não é esteticista se você só tem cursos livres. Não agora após a regulamentação. Eu reforço que curso livre não habilita o exercício da profissão. Então qualquer pessoa pode fazer curso livre, mas não pode realizar o procedimento estético e isso é lei. Você também não é esteticista se você fez curso vendo vídeos na internet. O que te habilita o exercício da profissão é a graduação em estética ou então o curso técnico em estética. Você não é esteticista se você tem formação em enfermagem, em biomedicina, em fisioterapia, em farmácia, em biologia. Você pode ter até uma pós na área da estética, mas isso não faz de você uma esteticista. Você também não é um esteticista se você não tiver uma formação acadêmica em estética mesmo. Isso precisa ficar bem claro para que a gente possa ir entendendo a atuação de cada um, a competência de cada um e para que tudo de ruim que aconteça não recaia apenas na esteticista. Não é justo. E você também não é esteticista se você é da área da beleza, se você é micropigmentadora, manicure, design de sobrancelha, cabeleireira, podóloga. Isso tudo não te torna uma esteticista. Você é esteticista se você tiver formação acadêmica em estética. Um outro ponto que eu preciso aproveitar e falar é que, assim como cursos livres, cursos online e vidas na internet não habilita o exercício da profissão, não habilita também para a realização de procedimentos estéticos em casa. Eu sempre falo sobre isso. Eu sou a favor do conhecimento para todos. Eu acho que todo mundo tem o direito de aprender tudo o que quiser, mas não é por isso que a gente vai sair por aí fazendo na gente ou então no outro. Eu amo estudar e ver vidas de medicina, por exemplo, e nem por isso eu saio, né, exercendo a medicina ou aplicando em mim ou fazendo, sei lá, uma cirurgia plástica. Imagine! Essa conscientização é que é importante, que tem que partir de todos nós. Agora, tem uma coisa que acontece na estética. Eu vejo que as pessoas, elas não dão valor à estética. Elas acham que é besteira, que não acontece nada demais, que não tem risco, que não precisa de formação e, por isso, elas acabam fazendo em casa ou então começando a trabalhar sem ter a devida formação. E aí, como consequência, a gente vê cada vez mais coisas ruins, erros, intercorrências acontecendo. Falando por mim, meu trabalho é ensinar e eu vou continuar fazendo isso porque eu acredito que todas as profissionais, elas têm o direito a aprender um conteúdo de valor sem precisar pagar um absurdo por isso, por causa desse mundo capitalista que a gente vive. Então, eu vou seguir daqui ensinando de verdade e cada vez mais. Conteúdo científico, com qualidade e com muita responsabilidade. Eu percebo que tem profissionais que têm condições e acabam conseguindo fazer um bom investimento e pegando métodos novos, se atualizando o tempo inteiro. E eu vejo que tem outras profissionais que ainda não têm condições financeiras e não conseguem essa atualização. Então, eu vejo isso como uma missão de vida para mim, que é trazer conteúdo, trazer novidade, ver o que está acontecendo no mercado e ir trazendo isso de forma gratuita para as profissionais. Então, eu acredito nisso, eu acredito nesse conteúdo que deve ser compartilhado para que todos possam ter as mesmas vantagens, porque às vezes é desleal o mercado. Como é que a gente vai competir com determinada pessoa que está ali o tempo inteiro se atualizando, com os melhores equipamentos, com as melhores cosmetologias, com os melhores métodos, com acesso a conteúdos específicos e exclusivos, enquanto outras pessoas não têm essa possibilidade. Então, eu vou tentar tornar isso acessível para todas. Por isso que eu me empenho bastante em trazer cursos, aulas e tudo de forma bem científica e atualizada aqui para vocês. E outra coisa que eu acredito também é que as clientes têm o direito de saber sobre o procedimento que ela quer fazer ou que ela vai fazer, tendo conhecimento sobre os riscos, sobre as complicações, sobre como é o procedimento, para que serve, como é feito. Então, aqui elas vão encontrar também isso. Mas eu não sou responsável com o que o outro faz com o conhecimento que ele recebe. Eu espero que todas essas pessoas façam bom uso. A profissional se aperfeiçoando e exercendo o que lhe compete de acordo com a sua formação e a pessoa que é leiga, ela cabe aprendendo para poder saber buscar uma boa profissional. Esse que é o meu objetivo aqui com as minhas aulas, com os meus cursos e com os vídeos que eu compartilho na internet. Agora me conta aqui o que é que você acha de tudo isso. Você é esteticista ou você é da área da estética com outra formação ou você só gosta da área e faz procedimentos estéticos? Conta aí para mim tudo que eu vou adorar continuar conversando com você. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus